O Santos está entrando em um novo tempo. O Santos, ano que vem, tem uma série de competições. São competições importantes, um calendário cheio. O que o associado que confiou os votos do senhor pode esperar de 2018? Olha, muito trabalho. Trabalho, humildade e vontade de arrumar o nosso clube. Com determinação, coragem e apoio de todos os santistas. A partir de agora não temos mais dois Santos, temos um Santos só. É o Santos do mundo. É o Santos de Santos, São Paulo, Brasil e do mundo. É esse Santos que eu quero unir. Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho condições de unir o Santos. E nós vamos uni-lo.